Olá, salve, salve! Está começando a Estação Cultura desta quinta-feira através do Sinal Digital da TVE do Rio Grande do Sul e também pelo nosso site, o tve.com.br. Hoje nós falamos com o músico Wagner Cunha sobre a programação do palco Bela Ânima para o segundo semestre. E no estúdio temos música com parte da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul, a companhia que estreia em breve sua segunda montagem. Ainda falando sobre música, a gente começa o programa de hoje conversando com o músico, compositor e arranjador Wagner Cunha sobre a programação do palco Bela Ânima no segundo semestre, que começa neste próximo sábado com João Bosco e se estende até o final de dezembro. Wagner Cunha, seja bem-vindo à Estação Cultura, mesmo que à distância, sempre bom conversar contigo. E antes da gente falar sobre a programação que vem aí nesse semestre, vamos falar um pouquinho como tem sido a receptividade do público a esse novo espaço que já virou um espaço referência aqui no Estado. Tudo bem? Tudo bem, Adonis, é um prazer estar aqui de novo. Acho que a gente se falou várias, muitas vezes durante esse período de dois anos e meio aí, sempre virtualmente. Então, falando um pouco da programação, o primeiro semestre foi um aquecimento para uma programação que a gente vai começar a engajar nesse segundo semestre. A gente fez uma experiência em parceria com a Branco Produções, tivemos Demônios da Garoa, tivemos Toquinho, tivemos um espetáculo com os Fagundes e a Orquestra Jovem. Enfim, foram seis espetáculos, e agora a gente está aquecendo para o próximo semestre, na verdade, porque a gente inicia dia 24 com o João Bosco, e depois, no dia 22 de outubro, tem os 70 anos do Maestro Cunha, que é meu pai. A gente ainda tem, em novembro, o Ibi, que é um espetáculo que eu já falei aqui também, que é um trabalho meu com o Bebê Kramer, o Paulinho Fagundes e o Ernesto Fagundes. Só dando uma pincelada geral, em novembro, ainda, a gente tem a Nade, que está vindo da França, para fazer dois espetáculos com a gente. Um deles, a semente foi plantada naquelas lives da pandemia, que foi uma homenagem a Mito Nascimento. Em dezembro, a gente faz uma homenagem a Chico e Caetano, que é um espetáculo que eu já tinha feito há alguns anos atrás, mas a gente está remodelando, repertório e tudo mais, com a Nade e com o Dudu Sperb. E, em dezembro, são dois espetáculos. Um é com a Orquestra Jovem, Henrique Anto Maestro, é uma espécie de espetáculo de final de ano da orquestra. E, no dia 30 de dezembro, a gente faz o lançamento da Filarmônica Recanto Maestro, a forma, que nós vamos fazer a Sinfonia Metafísica, uma versão reduzida, com solistas e coral. Então, basicamente, pincelando a programação, seria isso. Bom, então, tem esses dois aspectos do espaço, que é se tornar mais um espaço para artistas que estão em circulação pelo Estado, mas também um espaço onde tem uma formação musical e onde estão se apresentando espetáculos inéditos também. O ineditismo, essa palavra às vezes é perigosa, porque a gente repete coisas de forma inédita. Então, mas a gente, um dos aspectos da Belânima é fazer, trazer novidade. E novidade, mesmo usando, por exemplo, a música brasileira Chique Caetano, por exemplo, músicos como o Bebê e o Paulinho, a ideia é sempre... A Belânima também é um espaço de criação, de experimentação. Então, o ineditismo, ele vai estar ainda mais presente, assim, o ineditismo na raiz da coisa, coisas compostas exatamente para o teatro, na programação do ano que vem, que deverá incluir bastante coisa de música de câmara, informações menores, né? E quatro concertos sinfônicos. Lembrando que o espaço... O teatro foi inaugurado oficialmente em março, teve uma pré-inauguração em dezembro do ano passado, e é ao ar livre, como a gente sabe, e a gente tem um potencial acústico absurdo lá, que realmente o projeto acústico, o principal ponto da sala, vou chamar de sala, tá? Apesar de ser um espaço, um anfiteatro, o principal ponto ali é a questão acústica, que ele realmente foi projetado para que a gente faça espetáculo sem amplificação. Ainda que, por exemplo, no João Bosco, a gente vai trabalhar com PA, com equipamento de som. É um espaço que tem essa versatilidade também, né? E, chegando à questão climática, né, que podemos dizer assim também, né, da estação mais propícia a eventos ao ar livre, também se torna um outro tipo de atrativo, inclusive, podemos dizer assim, shows diferenciados para quem está passando pelo Estado, nesse sentido de pensar um show diferente, um espaço diferente ao ar livre. Então, a proposta acaba sendo sempre diferente, mesmo que sejam artistas que não tenham um show específico preparado para o espaço, né? Sim, tu estivesse lá, Domício, e a gente assistiu o espetáculo tomando vinho, né? Tu lembra, né? Sim, foi maravilhoso. O pessoal leva os vinhos e a gente toma vinho assistindo o espetáculo. Mas qual foi a tua questão agora, que eu lembrei do vinho e fiquei com o vinho na cabeça? É, o vinho acaba ficando na nossa cabeça, uma memória afetiva muito forte mesmo. Nessa ideia de que o espaço acaba propiciando espetáculos diferentes, mesmo que artistas que não tenham preparado especificamente uma apresentação para o espaço, o espaço acaba tornando a apresentação especial. Com certeza. Tem dois pontos aí. Quando a gente consegue trazer os artistas com mais antecedência para o espaço, a experiência é sempre mais transformadora. Quando as pessoas têm um tempo para se engajar com o espaço, né? Porque a ideia não é trazer as pessoas para que caiam de paraquedas e apresentem o seu espetáculo, né? Então, é por isso que sempre há uma conversa. Uma conversa, eu estou falando esteticamente falando, artisticamente falando. Dificilmente, exceto esse espetáculo, por exemplo, do João Bosco, né? Ou Demônios da Garoa, que tinha um espetáculo fechado e pronto em turnê. Os outros todos têm uma interferência, têm uma interação ou com a orquestra jovem, ou comigo, ou com algum artista que a gente sugere, né? Então, esse é um ponto que está sempre presente. E outro aspecto, assim, é que sempre, dois dias antes de cada espetáculo, tem aquela tensão de... A pergunta se vai chover ou não vai chover. Então, sempre foi assim. Mesmo com dias de muito sol, sempre pode ter uma surpresa de noite, né? No sábado. Mas a gente tem um plano B alinhavado sempre, né? Quer dizer, em caso de chuva, o espetáculo é transferido para a faculdade, que é muito perto, né? Então, cancelamento nunca. Não está previsto. Bom, então, nesse final de semana, nós já temos aí o João Bosco, 50 anos de carreira, no sábado, a partir das 19 horas e 30 minutos, lá no palco Belânima. Ingressos antecipados no www.guichetweb.com.br. Também outras informações pelo Instagram, arroba Belânima Produções. Wagner, obrigado pela tua presença aí. Boa sorte para vocês. Eu posso dar mais um recadinho só? Rápido, muito rápido. Muito rápido é que o recanto, o maestro, tem inúmeros hotéis e pousadas. Então, eu convido as pessoas que quiserem passar um fim de semana fora, que apareçam para o show do João Bosco. No sábado, tem as termas, tem uma série de restaurantes e hotéis lá. É um lugar incrível. Excelente. Feito o convite, Wagner. Satisfação, revelo. Abraço e até a próxima. Obrigado, amado. Um abraço. Tchau. Bom, Estação Cultura segue com música aqui no nosso estúdio, com integrantes da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul. Tchau. 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 Cultura de hoje fazem parte da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul, que na próxima terça-feira estreia sua segunda montagem, A Flauta Mágica de Mozart, no palco do Teatro São Pedro em Porto Alegre. Começo já cumprimentando vocês por essa iniciativa, principalmente da companhia, que é uma cooperativa e nessa ideia de popularizar esse gênero, formação, uma série de questões que está dentro da companhia. Sejam bem-vindos à Estação Cultura. Oi, Domício, que bom. Oi, Domício. Bom, e um desafio, né, trabalhar essa ópera super conhecida também e um desafio, mas ao mesmo tempo trazer, levar o público, trazer cada vez mais público para esse gênero musical, né? Exatamente. Esse gênero cênico, né? Exatamente. A Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul tem como objetivo, não é, proporcionar espaço para os cantores locais, líricos, né? Do nosso estado e também trazer o público para assistir essas montagens que pretendem trazer uma cara nova também para a captação de público, né? E principalmente do público jovem. Pois é, essa questão também não só trazer esses músicos, esses cantores, mas também formá-los também, né? Pensar que é um mercado que está em expansão também, né? Exatamente, perfeito. E nós temos os cofundadores que já têm uma experiência de ópera, cantando em muitos teatros grandes, né? A própria Flauta Mágica é uma ópera que eu tive o grande prazer, o grande privilégio de pisar no palco mais de 100 vezes fazendo o papel de papaguiano e montagens no Brasil, na Europa, na Alemanha, e a própria Eiko Senda, que é uma das fundadoras e idealizadoras da companhia que está hoje aqui ao piano, já cantou também mais de um papel, inclusive da Rainha da Noite, esse papel que a Deise cantou aí, essa icônica área, né? E dificílima área. E a gente, então, tem essa proposta de formação também de cantores, temos vários cantores jovens nessa nossa montagem, que requer um elenco bastante grande, né? Nós temos, são 16 cantores compondo essa ópera e em papéis diversos, de dificuldade também diversa, né? Bastante heterogênea, assim, dificuldade técnica bastante heterogênea, contemplando cada cantor de acordo com cada papel, né? Então, mas tu tem essa possibilidade também, né? De uma ópera, tu ter esses níveis diferentes de músicos e tu conseguir introduzir eles nesse gênero também, né? Domício, olha só, sim. Porque a ópera, ela nasce num contexto burguês erudito, né? Os italianos do século XVII se reúnem lá em Florença e pensam, puxa, como é que nós vamos ressuscitar a tragédia de Aristóteles, de que Aristóteles falava nos livros dele, né? Como é que nós vamos trazer aquele efeito emocionante que Aristóteles narra? E aí eles imaginam uma forma cantada de teatro, por causa de traduções mal feitas do latim, eles imaginam. Inclusive, o pai do astrônomo Galileu Galilei, o Vitinso Galilei, era um dos teóricos. E nessa primeira montagem, que a primeira ópera foi Orfeu, estreia então em 1603 na Itália, nessa primeira montagem também tem papéis de tudo quanto é tempo, tipo, né? Havia já um profissionalismo na Itália e aqui nós estamos falando de Viena, final do século XVIII, mesmo assim a ópera contempla isso, como toda peça de teatro contempla papéis menores e outros com mais responsabilidade. E eu diria que o principal objetivo, que era no nascimento da ópera, mas ainda continua valendo, é uma espécie de tratamento de saúde pública. A gente vai, se emociona, porque era isso, né? Era isso que os italianos queriam no século XVII, vai, se emociona, chora, ri, que tem comédia também na flauta mágica e depois volta para casa mais saudável, né? Uma espécie de remédio tomado contra esse mundo. Isso, coisas que a arte nos proporciona. E também essa própria montagem de vocês está proporcionando outras questões também, Outros temas também, discussão como racismo, suicídio e também uma série de projeções também para instigar um pouco mais também a sensibilidade do público espectador que vai estar por lá. Mas, né? Como eu disse, né? Tipo, a gente, o nosso tempo acaba sendo um pouquinho curto para a gente abranger tudo isso. Então, o importante é as pessoas irem, né? Como a gente falou, é a formação de público, é a formação de músicos, de cantores, mas o mais importante é essa conexão entre todo mundo que está no palco e quem está na plateia. Então, vou fazer o convite aqui mais uma vez. A flauta mágica, 27 de setembro, na próxima terça-feira, 21 horas, Teatro São Pedro, um grande espaço, espaço importantíssimo aqui da cidade de Porto Alegre, nobríssimo para esse espetáculo grandioso. Queria agradecer a presença de vocês mais uma vez, cumprimentá-los pela iniciativa e pelo espetáculo, certo? Obrigado, Domício. Pode nos chamar sempre quando quiseres. Ah, o espaço está aberto aqui, queremos mais vezes por aqui. Bom, e vamos fazer o seguinte, é com mais um trecho da ópera Flauta Mágica de Mozart, que nós encerramos o Estação Cultura de hoje, lembrando que a gente tem o encontro amanhã, mais um programa inédito a partir das 6 horas da tarde. Tchau, tchau, até amanhã. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Música Música